Eira moçada, vamos falar um pouquinho hoje de isca soft, cada vez mais essas iscas soft, o que é soft? É traduzido ao pé da letra, é uma isca macia, soft é macio, os americanos usam muito esse tipo de isca e aqui no Brasil cada vez mais vem caindo na graça dos pescadores, isso mesmo, vem subindo no conceito de muitas classes de pescadores, principalmente aqueles que gostam de traíra, tucunaré, enfim, ela tem alguns adjetivos que vão além de uma isca normal, uma isca com garateia, uma isca rígida, na minha opinião um dos maiores adjetivos dessa isca, ela tem esse anzol aqui, do jeito que está aqui pessoal, pedi para a Mariana dar um plus bem fechado, está vendo? O que acontece, esse anzol aqui você consegue passar nas estruturas sem que ele enrosque e consequentemente, na hora que o peixe bate, o anzol está exposto para estar penetrando na boca do peixe, certo? Então essa é uma das grandes vantagens que eu vejo nessa isca. Esses daqui são produtos da camalesma, olha que bacana, esse chungo é o Bullet, que você encontra aqui no site Juninho Pesca, tem todos os tamanhos, começando ó, com 3 gramas até 20 gramas, e o mais bacana desse chungo da camalesma pessoal, é que ele tem a nomenclatura aqui ó, pedi para a Mariana de novo, dá um, tem a nomenclatura com o peso, fica fácil de você achar na sua caixa, quando você quer pôr um peso maior, quando você quer pôr um peso menor, né? Então aqui são as Crazy Moves da da camalesma, né? Crazy Moves, isso mesmo, que é uma isca que vem dando grandes resultados para atraída, né pessoal? Como eu já disse, e eu vou mostrar para vocês como que isso que é essa, essa, como que a gente faz a escaje nessa isca e como usar o Bullet, que é um chungo, que é um sickening, vamos lá então, passo a passo pessoal, eu tenho aqui ó, uns Allcrawl, um EWG 5 barra zero, que você encontra também no site Juninho Pesca, aliás, a gente tem uma gama enorme para várias montagens de isca soft, várias marcas, vários modelos, vários tamanhos, então vamos lá, eu tô aqui ó, com um EWG, esse daqui é um 5 barra zero, né? Que vai, que vai dar uma escaje melhor na isca, segundo o Anderson, e pelo que eu, os testes que eu fiz também, então a gente vai estar introduzido aqui na cabecinha, pegando um pouquinho de material aqui e saindo ó, tá vendo pessoal? Essa tortura no arame aqui ó, vamos dizer assim né? Essa dobra no arame, é para que quando você chega aqui ó, você tá vendo? Você consegue, consiga fazer esse giro, tá vendo? Dessa forma, dessa forma como é que vai ficar a isca, o pitão da isca que seria o olho do anzol, certo? Agora a escaje aqui pessoal, a gente mais ou menos mete com a unha, né? Tá vendo? Vai sair mais ou menos aqui bem embaixo, tá vendo? Aí eu venho aqui, tento introduzir bem no meio, no rumo da minha mão, tá vendo pessoal? Ó, e tem que sair bem no meio também, ó, olha que bacana, aí, olha que legal, aqui você pode pegar um pouquinho de material também, se for o caso, mas no caso aqui dessa isca, da Crazy Movie, ela já tem esse sulco aqui, que era para proteger o anzol, tá vendo? E muito mais fácil do peixe bater a boca e penetrar, tá certo? E tá bem atrás aqui, né? Quer dizer, se o peixe bater aqui, ele fica. Então pessoal, é muito simples, né? Essa escaje aqui, é uma isca pesada, que você arremessa até mesmo sem o chumbo, mas vamos lá. Ó, eu pego o chumbinho, certo? Passo ele na linha, né? Passo ele na linha, tá vendo pessoal? Aí eu pego a sementinha, que é o estope, tá vendo? Você encontra aqui no site do Juninho do Pesca também, ó. Olha aqui, tá vendo pessoal? Ó, vou passar aqui no estope, que é uma borrachinha, né? Ó, e levo até, levo até no chumbo, travando o chumbo. Olha que bacana pessoal! Dessa forma, fica muito mais fácil o arremesso, tá certo? Muito simples de usar, com vários tamanhos, né? Outra forma também de fazer essa montagem, é com o jig head, que é o anzol com cabeça de chumbo, só que dessa forma, o anzol fica de fora. E você pode estar usando também, no shed, um EWG, e consequentemente fazendo a mesma coisa com o chumbo. Aí ó, passa o chumbo aqui, ó. Passa o chumbo. Tá vendo pessoal? Olha que bacana, ó. Aqui ó, fica facílimo de você estar fazendo o arremesso, daqui é mais um tipo de montagem. Aqui nesse shed menor, eu estou usando um 2 barra 0 da Kral. Outro detalhe pessoal, você também pode usar um EWG com sicken, né? Já vem com o peso na haste do anzol. Como que isso que esse anzol é simples? Muita gente não sabe. Vamos lá, chega pertinho aqui Mariana. Ó, aqui tá a isca, aqui tá o anzol com o peso aqui na haste. Então você vem aqui, faz o orifício, ó. Passa umas duas, três vezes, tá vendo pessoal? Você pega o olho do anzol aqui, passa, aí ó, que legal. Faz a medição aqui com o dedo. Sai no meio. É, perfeito, né? Pronto pra ser usado. Então pessoal, essas são as várias formas de você fazer a montagem. Né? São várias formas de fazer a montagem. Olha que bacana. Mas é isso aí pessoal. JuninhoPesca.com.br Acesse, compre e pesque mais. Por quê? Porque só pega peixe quem? Pescaeira!